Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e como você já viu aí no título hoje eu vou ensinar pra vocês, vou contar pra vocês todos os macetes que eu uso e o que eu faço pra manter meus cabelinhos assim com as pontas enroladinhas então se você é novo aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque estamos tendo vídeos toda semana, todas as terças e quintas-feiras às 17 horas horário de Brasília e pra você que já faz parte do meu mundo, clica muito no gostei então, bora pro vídeo Bom, gente, a primeira coisa que eu faço é lavar o cabelo e hidratar bem então toda vez que eu vou fazer caixinhas no meu cabelo, eu sempre hidrato muito bem o cabelo porque ele recebe ali uma quantidade de coisas quentes, né, nele, vamos dizer assim muito mais altas do que no dia a dia que eu quase não faço nada no cabelo então já lavei meu cabelo, já hidratei bem ele agora eu vou vir com o protetor térmico, que eu vou utilizar este daqui, ó, da Garnier, ok? ele é leite protetor de calor sem passar por água, então ele ajuda ali a proteger na hora que eu for secar o cabelo e que eu for enrolar as pontinhas então eu vou já tirar a toalha eu vou separar meu cabelo em dois, duas partes assim vou desembaraçá-lo cabelo desembaraçado, vou vir com o protetor, só que eu não vou aplicar ele tanto aqui na raiz, ok? então eu vou aplicar ele, concentrar a maior parte do meu protetor térmico no comprimento do meu cabelo vou vir com o secador agora não vou colocar ele na temperatura muito quente, tá? eu vou colocar ele na temperatura morna pro meu cabelo, pra me secar o meu cabelo porque, gente, quando você coloca um jato muito quente no seu cabelo você agrede muito mais o seu cabelo uma temperatura morna não é... não vai agredir tanto, mas também não vai agredir de menos mas o seu cabelo agradece, capaz dele criar a vida e te agradecer então faça isso, demora um pouco mais de tempo pra secar? demora um pouco mais de tempo pra secar mas é muito beneficente pro seu cabelo, tá? nem sei se deu pra vocês entenderem o que eu quis dizer mas é isso aí, bora lá! sequei todinho meu cabelo, tá vendo? ficou igual o nariz? ficou igual o nariz mas o que interessa é que ele tá seco não fiquei escovando muito ele, porque eu não tenho paciência pra isso o que eu vou fazer agora? vou separar meu cabelo em mechas deixei a chapinha ligada por mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? essa mecha pra mim tá muito grande, tá muito gordinha ainda o que eu vou fazer? eu vou desembaraçar ela vou pegar... eu não vou prensar muito aqui perto da raiz vou passar uma vez só ok? um pouco mais pra baixo, vou puxar vou virar a chapinha e conforme eu vou... o cabelo vai passando por dentro eu vou virando a chapinha tá vendo? aí ficou... o cachinho vou fazer de novo dou só uma prensada aqui no começo puxei, soltei virei puxei até onde eu quero mais ou menos e vou virando a chapinha e puxando ela pra ponta do cabelo tirei dou uma enrolada novamente e deixo ele terminar de esfriar na própria mão e vou fazer esse processo em todo o meu cabelo já enrolei tudinho agora eu vou vir aqui nessa porta aqui da frente jogar um pouquinho aqui de protetor térmico e pode escovar isso aqui, né? terminei aqui de escovar e eu jogo pra trás não é só isso agora que vem o pulo do gato, querida então eu vou vir com o olhinho tô usando esse daqui foi o que eu encontrei aqui vou pegar bem pouquinho, tá vendo, ó? duas gotinhas dele no máximo vou aquecer uma mão na outra bem, bem mesmo vou soltar aqui o rabinho aqui de trás e vou passar em toda a minha ponta não passo na raiz, ok? passo daqui, ó do meio pro comprimento e só o que sobra eu passo na franja eu espero muito que vocês tenham gostado um grande beijo fique com Deus e até a próxima tchauzinho